No vídeo de hoje, Mari e Luigi se enfrentarão em desafios de futebol onde um sempre vai se dar mal e o outro vai sair vitorioso com um grande prêmio. E aí, dinossauros, bom ou não? Eu sou o Acre, ela é a Laurinha e hoje a gente vai gravar o desafio... Mari Bros! Família, o campeão vai ganhar essa medalha e não só a medalha, como vai ganhar um prêmio também, um presente que vocês só vão descobrir no final do vídeo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E outra, o desafio hoje vão ser dois desafios. No golzão... E no golzinho! Quem perder vai ter que pagar uma prenda que tá nessa rolita. Família, o primeiro desafio, quem acompanha o canal conhece, vai ser no golzão. Videogame... Na vida real! E mano, vamos ver quem que vai ganhar. O Mario ou o Luigi? Já deixa aí nos comentários se você é hashtag Team Mario ou... Luigi! O videogame na vida real funciona da seguinte forma. Escolha o lado que eu quero chutar, no caso direito. E o goleirão quis pular pra esquerda. Então eu vou lá e chuto do lado direito, ele pula pra esquerda e assim funciona. Tem que seguir sempre o controle, fácil, simples e prático. Joca aí, pô! Pra ver quem começa. Vamos lá. Joca aí, pô! Aê! Eu começo, o primeiro chute é meu. O primeiro chute é que ela não vai entender nada, família. Se liga, se liga. Rapaziada, eu tenho certeza que ele vai estar pra esse lado. Essa batida aqui, ó. Só eu e o menino deles. Não pega, rapaz! Agora eu tenho certeza que vai passar. Vamos começar na frente, né, família? Rapaziada, de um a um. Eu vou defender pra passar ele. Essa daqui é só pra quem é time mais. Não vai pegar. Ui! Não! Ai, que burro! Tá zero pra ele. Vai pegar, mas eu também não vou acertar. Se eu acertar, eu que acerto. Família, tenho que defender, mano. Eu errei. Agora vamos lá. Não vai fazer gol aqui, não! Aí, família, última rodada. Eu não posso perder, se não é prenda. Vamos ver, né? Essa aí eu defendo ou ele joga pra fora. Só no filme que eu ia salvar ele, tá? Aqui, vou acabar com a vida do Luiz. Agora é só eu defender e eu me classifico. Agora é tudo ou nada. Ai, família, eu não quero tomar nenhum dos desafios. Então, véi, Deus me manda um sinal, por favor. Dá o fio pro lado de lá. Vou defender lá. Espero que seja o sinal de Deus. Família, agora é a hora do desafio. Vamos ver na roleta qual o desafio o Luiz vai ter que fazer. Família, um pro time do Mário. E um pro time do Luiz. Vamos lá, né? Laurinha, hora da roleta. Aperta o botão. Bolo de trigo na cara. Não, não, não. Vou fazer. Vai fazer, perdeu, já era. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Família, bolo de trigo na cara. Vamos primeiro tirar o chapéu, né? Porque, né? Inclusive, família, agradecer a rapaziada que emprestou essa fantasia pra gente. A rapaziada da? Trê-la. Trê-la de fantasias. Então, mano, o Instagram deles tá aqui. Já segue muito eles, porque eles deram uma moral muito da hora pra gente. O vídeo só tá saindo assim, Mário contra Luiz, por causa deles. Então, segue muito eles. E, velho, vamos lá, né? Mário, show de contato a três. Toma. É bom que, né? Ela não esperava, foi não. Mostra pra câmera como é que você tá linda. Legal e bonito. Ih, esse é bonito. Ficou bem melhor assim. Agora tá usando a maquiagem da Virgínia com chica. Olha, meu nariz. Olha, deu um foda. Dá um sorriso. Rapaziada, agora é hora da... Pegou na face. Vamos lá. Mano, a Laurinha perdeu a primeira. 1x0 pro time Mário. Rapaziada, que colocou nos comentários o hashtag time Mário. Tamo ganhando. Mas, velho, ela ainda tem chance de ganhar. São duas fases. E se empatar, a gente vai tirar no Jockey em Porto quem vai ser o campeão. E vou contar agora um spoiler. O prêmio vai ser uma chuteira nova. Chuteira! Que ela vai escolher. Olha isso aqui, família. Mostra aqui o outro pé dela. Chega aí, chega aí, chega aí. Tá aparecendo patati e patatá. Coloca um pé do lado do outro aqui. Olha o tamanho do pé, o tamanho da chuteira. Agora a gente vai comprar uma chuteira pra ela. Vamos lá, família. Partiu. Jogo da velha na vida real. O jogo da velha na vida real é igual ao tradicional. Acertou, marcou a bolinha ali. Pronto, acabou. Se errar, perde a vez. E o primeiro que fizer uma linha de bolinhas ou X ganha. Rapaziada, vamos lá. Eu sou o X. E essa bolinha? Vou acertar de primeira. Se ela errar, ela perde a chance, hein, família? E aviso logo que não tem duas chances aqui, não. Vamos lá, vamos lá. Bora, meu filho. Tá enrolando demais. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A improvisação. Colocou a fita aqui. Vai ficar aqui no meio. Dá pra ver que tem uma bolinha. Primeiro marcado, bolinha do Luigi. Filha, no ângulo lá, X. Mano, essa estratégia que eu vou usar aqui, não tem como perder. Vocês vão ver. Eu jogo assim, no jogo da velha, na vida real. É impossível perder. Luigi, na Deep Web, vai errar e vai perder a chance já agora. Ai. Ai. Só falta um aqui pra ela fazer, família. Ela acertou aqui e aqui. Então, eu tenho que acertar aqui, pra ela não ganhar. Vamos lá, isso daqui é fácil, hein. Só dá a rasteira ali no meio. Só fazer isso aqui, ó. Não. Agora ficou muito fácil pra ela ganhar e empatar. Rapaziada, agora que eu ganho. Não, não, não. Ó, família, ela tem que acertar ali embaixo, mas se ela errar, eu também teria uma chance pra acertar ali e ser campeão. Aí vai ficar 2x0 pra mim e ela vai perder a chuteira, né? Erra, erra, erra. Ai. Ela ganhou a segunda fase, 1x1. Vamos ver agora, né? Roda a roleta, Mari. Deixa eu enrolar. Saiu. Dançar no metrô, família. Não acredito que eu vou ter que fazer isso. Família, tamo aqui, ó. Chegamos no metrô pra gravar a última parte. Olha lá, ó. Tá vindo. Bora passar essa vergonha. Agora que eu passei essa vergonha em público no meio do metrô, vamos acabar com o vídeo, né? Mano, mas antes de acabar com o vídeo, agradecer a Arena Flyball, que, mano, proporcionou esse lugar incrível aqui pra gente, com 4 gramas sintéticas, velho. Muito da hora. Fica aqui no bairro João Pinheiro, em Belo Horizonte. Então, mano, você quer fazer a escolinha ou quer jogar uma peladinha, corre aqui na Arena Flyball. Primeiramente, muito obrigado. Segundamente, tá 1x1. Vamos decidir agora quem vai ganhar. Parou ímpar. E ela só vai ganhar a chuteira se ela ganhar no Parouímpa de mim, fechou? Ímpar. Tá. 1, 2, 3 e... 6. Rapazadinha, o Luigi ganhou, então, né? Vamos aqui, ó, colocar a medalha. E não só a medalha, ganhou também a chuteira. Por que você vai ganhar a chuteira? Porque é o meu aniversário. Então, a vitória não foi só à toa, foi porque é o aniversário dela. Então, Maru, vocês vão lá no shopping que a gente comprar a chuteira. Deixa aí nos comentários. Parabéns pra Laurinha e vamos lá no shopping, tá? Rapazadinha, chegamos aqui no shopping. A gravamos que nem o estere que era a dica de vocês. Então, Maru, chegamos aqui, ó, na Centauro pra fazer as compras. E, mano, todas as compras que você fizer pelo site da Centauro com o cupom MANAS10, você tem 10% de desconto em todas as peças. Então, mano, vamos lá na Centauro, vem com a gente, escolha a chuteira. Rapazadinha, aqui tem muitos modelos, olha todas essas chuteiras. Só que, véi, pra criança só tem esses modelos aqui de baixo, ó. Essas quatro, aquela igual a minha, essa, essa. E a Laurinha já gostou muito dessa da Tempo, da Nike. Velho, qual nota você dá pra essa? Fala de novo. De 0 a 10, nota 9. Não só da Nike, ela gostou também de uma igualzinha que eu tenho. Mostra aí. Vocês conhecem bem a chuteira da Adidas, igualzinha que eu tenho. Já deixa aí nos comentários qual das duas vocês preferem, essa da Adidas ou essa chuteira da Nike. Família, enquanto ela tá ali, ó, vestindo a chuteira dela. Chegou uma outra também pra gente avaliar, também da Adidas, a Predador. E se liga. Laurinha, o que você acha dessa chuteira aqui? De 0 a 10, eu dou um 6. Nota 6. Então, né, essa tá muito atrás daquela na opinião dela. Rapaziada, chuteira escolhida. E, véi, qual que foi? Mostra pra eles. Essa daqui mesmo. Gostou muito, ela falou que combinou bastante. E é isso. Vamos comprar lá. Pegar uma chuteira aqui. E, mano, qual que é o valor dela? 349,99. 300, meio apertado, mas, né, combinado é combinado. Ela ganhou o desafio, merece, né? Então, vamos lá. Rapaziadinha, chuteira comprada. Mas, mano, ela é ansiosa. Tô com o tênis dela aqui, já tá usando a chuteira. Mostra a passada com a chuteira nova aí. Nossa senhora. Se o Vinícius Júnior tem essa passada aqui, ó. Brasil não perde a Copa, não. Mas, família, já deixa o like se tiver gostado do vídeo. E, mano, Laurinha, pergunta aqui pra eles. Qual vai ser o próximo prêmio do próximo vídeo? Já deixa aí nos comentários qual o próximo prêmio vocês querem pro próximo desafio. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Valeu, tamo junto, falou e fui!